Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Star Wars, galerinha. Bom galera, no último vídeo a gente fez o quarto capítulo desse sexto episódio e hoje a gente vai aqui para o quinto capítulo do sexto episódio, galera. Então é o penúltimo capítulo de todos os episódios, né? Porque o sexto é o último episódio. Então vamos lá. Sim galera, já lembrando a vocês que quem perdeu algum vídeo do LEGO Star Wars, na descrição desse vídeo aqui, tem o link da playlist da série. Só é você ir lá e conferir todos os vídeos do LEGO Star Wars, beleza? Confere lá, é o segundo link aqui na descrição, seus creusos. E também, claro e óbvio, não esquece de deixar o like aí galera, porque o like ajuda muito, muito mesmo, galerinha. Beleza? Então vamos lá ver a cutscene. Eita, donado! Eita, eita! Tome! 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 Tome-lhe! Oi! Tome-lhe! Troca! Tome-lhe porrada! Ha, ha, ha! Caramba! E agora? Eu vim, vindo, eu vim, vindo. alguns desses, sai daqui, sai daqui, sai daqui tome, 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 morra, morra opa, tem algo para montar aqui, vamos montar ohhh, ohhh, Darth Vader ai, sobe e vai atrás dele, cadê ele, olha ali, eita ai, 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 eita, não pode nem pular por cima ai, 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 não peguei, esperei aqui ohhh, vem cá, vem cá troca, troca, troca troca troca, 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 ai, eita, ele correu tome, 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 outro, ai, pegou no pulo tome, tome, tenso, que batalha tenso, cara eita ah, tome, seu creuso o Darth Vader não é forte, viu tome, pega a moedinha azul aqui, troca tome, vai ficar só correndo, seu cara de pau pegar a moedinha azul aqui, né tome vamos usar a força que é bem melhor do que nas espadas oh, nas espadas não, né nos sabres de luz tome tome pegar essa moedinha azul aqui, né, sempre é boa tome pegar essa moedinha azul aqui, né, sempre é boa a troca, 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 troca a muda eita, rei muda, muda, rápida tome, só falta um agora vamos, 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 vamos ai, ai, já era xao 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 Descanse em paz Bem delicado, nem vem pegar o cara e botar pra dentro da nave não Usa o negócio Mas bom galera, aí está Mais um level completo pra vocês Um penúltimo level completo Então, quem gostou do vídeo Deixa o seu like, favorito Quem não é inscrito no canal ainda Sinta-se completamente à vontade pra se inscrever Beleza de creusos, seus creusos Então nos vemos no próximo vídeo, galerinha Valeu E... Fui